E aí de noite faz o escuro, e aí de noite faz o escuro, e aí de Jesus já se assineiram, e aí de Jesus já se assineiram, e aí de noite faz o escuro, 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 e aí de noite faz o Só mais, só mais, só mais. Só mais, só mais. Só mais, só mais. Só mais, só mais. 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 . . . . . Lo politically. . . . E eu não quero este pequeno, porque eu mereço milagro. E eu não quero este pequeno, porque eu mereço milagro. Eu saio a minha mãe, eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, eu saio a minha família. Eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Eu saio a minha mãe, que eu sou de panadalgada. Quando tu nos detém, podes ficar à vontade E quando tu nos detém, podes ficar à vontade E quando tu nos detém, podes ficar à vontade